Olá, bem-vindo ao Nosso Canadá. Eu sou o Douglas e hoje vou mostrar para vocês uma receita de bagel. A bagel é uma das coisas que eu mais gosto de comer aqui no Canadá. Muita gente fala que o donut é a receita principal do Canadá, é o que mais se vende aqui no Canadá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tiver a oportunidade de ir em qualquer cafeteria aqui no Canadá, principalmente durante a manhã, pede um bagel. Inclusive, se você for no Tim Hortons, pede um bagel com cream cheese, que é uma delícia de comer. Tem vários estilos de bagel, né? Normalmente a massa é a mesma. Então, quando você vai pedir, eles vão perguntar para você se você quer um everything bagel, que normalmente são as coberturas. Ou, por exemplo, um raisin, que são uva passa, né? Uva passa com canela. E tem alguns outros tipos de bagels que você pode pedir. É basicamente uma massa de pão, só que o preparo dela é um pouquinho diferente. Tem uma etapa especial que faz toda a diferença para o bagel. É rápido para você mexer, você pode mexer com a mão, se você tiver uma batedeira, muito bem. Mas você vai precisar mexer pelo menos a massa por uns 15, de 15 a 20 minutos, para deixá-la bem macia. Vamos lá. Os ingredientes, eu vou colocar para vocês aí na descrição. Mais meio quilo de farinha, 4 xícaras de farinha, uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de chá de fermento seco, né? Eu estou usando aquele fermento seco. E 350 gramas de água, mais ou menos. E também duas colheres de sal, que eu vou medir aqui. Já vou até misturar direto aqui com a farinha. A gente já vai deixar misturadinho. Para começar, eu vou misturar aqui, né, num copinho, o açúcar e o fermento seco. Só uma misturadinha rápida. Bom, aqui eu tenho água morna, eu vou misturar, né? Muito básico para quem já sabe fazer um pouquinho de pão, né? Água morna não precisa ser muito quente, senão você vai matar o fermento. Eu vou colocar toda a água aqui. A gente vai deixar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? O tempo já passou. Aqui está o meu fermento, ele já deu aquela, né, já deu aquela borbulhada, já deu aquela crescida. E agora eu vou misturar aqui com a farinha. Eu fiz esse buraquinho no meio da farinha justamente para eu poder colocar a água dentro, junto com o fermento. Agora vamos dar aquela mexidinha para ir incorporando a farinha. Normalmente na massa você não vai colocar mais água. Se precisar, se você achar que estiver muito, muito grudando na sua mão, aí você pode colocar um pouco mais de farinha. Mas água não vamos colocar mais. Vamos misturar bem aqui. Na hora que estiver bem incorporada, a gente vai passar para a mão. Tirar aqui para você agora. Bom, agora como eu falei, a gente vai mexer essa massa por mais ou menos uns 15 minutos, tá? E não vai mais precisar de água, não vai precisar de mais nada. Você pode ir mexendo a massa e vai mexendo. Ela fica meio grudenta assim mesmo, não tem problema. É mais ou menos essa textura que a gente quer. A Letícia vai me ajudar daqui a pouco, tá? Ela adora fazer isso com massa, né? Aliás, é uma atividade. Eu já fiz isso num projeto de ciências. Num projeto de ciências? Olha só. A massa, ela está grudenta ainda. Eu sinto ela grudenta, mas ela está soltando fácil. Você sabe que eu comecei a fazer essa receita? E eu me lembrei da primeira vez que eu comi um bagel. E a primeira vez que eu comi um bagel não foi aqui no Canadá. Foi em Nova York. Eu fui na França, minha primeira viagem. Então, eu estivei em Nova York. Quando eu cheguei no aeroporto e eu tive que ficar, acho que três horas no aeroporto. Porque eu estava esperando a equipe da França chegar no aeroporto. E eu cheguei, acho que de manhã, era umas nove horas da manhã. E quando foi, acho que umas onze horas, eu estava morrendo de fome. O pessoal ia chegar por volta do meio-dia, mais ou menos. E daí, eu achei um lugarzinho. Eu tinha pouco dinheiro, inclusive. Mesmo que a empresa fosse pagar, o dólar estava muito caro e eu não podia ficar gastando demais na viagem. E eu parei num quiosque que vendia café. E eu vi o bagel lá. Eu nem sabia o que era direito. E eu pedi para a moça, olha, eu quero um desse. E daí ela começou a me fazer um monte de perguntas. Qual foi o recheio que eu queria, se eu queria recheados, se eu não queria. Aí ela falou, cream cheese. Eu falei, é cream cheese. E, muito engraçado, ela colocou um monte de cream cheese. Normalmente, quando você pede um bagel com cream cheese, eles colocam muito cream cheese. E ela colocou no forninho, ficou uma delícia aquele bagel, viu? Tomei o meu primeiro bagel, Nova York. Tomei um pouco de café e um bagel. Mas acho que eu só fui jantar naquele dia. Aqui, a massa já está mais ou menos no ponto que eu quero. Fiquei mais ou menos uns 20 minutos mexendo nela. Se você colocar o dedo, ó, aperta. Ela volta, mas ela não vai ficar grudada no seu dedo. Tá legal? Agora a gente vai deixar a massa descansando por mais ou menos umas 1 hora e meia, 2 horas. Depende da sua pressa, né? Eu quero que ela... Eu quero que ela pelo menos dobre de tamanho. Vou fechar com um plástico filme aqui. Bom, já passou 1 hora e 50, mais ou menos. Inclusive, né? A massa já cresceu bastante. Olha aqui. Dá um close aí, Letícia. Tá filmando, pelo menos? Tá. Bom, o que eu vou fazer agora com essa massa? Então a gente vai dar só uma mexidinha rápida aqui na massa, tá? Inclusive, eu esqueci de untar a forma, tá? Unta a forma, tá legal? Onde você vai deixar pra ela não grudar. Porque como a massa é um pouquinho grudenta, né? O que eu fiz enquanto eu tava fora da câmera? Eu preparei duas formas com papel manteiga, tá? A gente vai até passar um pouquinho de azeite, só pra ter certeza que não vai grudar, pra ficar bem soltinho. O que a gente vai fazer agora. E eu coloquei uma água pra ferver ali numa panela, tá? Que é uma das etapas importantes aqui pra fazer o bacon. Qual a ideia? Por que a gente vai usar a água? A gente vai colocar ele pra ferver na água e ele vai ficar com uma casquinha grudada nele. O que acontece daí? A hora que você colocar ele no forno, ele não vai mais crescer. Ele vai ficar daquele tamanho por causa da casquinha que a gente fez na água. E ele vai ficar com uma massa bem grossa por dentro, né? Que vai ficar tipo aquele pãozinho, sabe? Fresquinho. Mas tem bastante miolo. É isso que a gente quer no bagel. Essa é a massa mesmo que a gente quer. Ela tá grudenta, mas nem tanto. Dá só uma apertadinha, eu quero que saia um pouquinho do ar dela, tá? E vamos começar a dividir essa massa. Como eu não tenho os utensílios de, né? Vou usar uma faca mesmo aqui. Bom, eu vou dividir ela em oito pedaços ou doze pedaços. Vamos ver, né? Acho que dá pra dividir em oito. O que você acha, Lê? Ah, vou fazer. Pode ser? Certíssimo. Se você for fazer isso em uma padaria, pega a sua balança e mede direitinho, tá legal? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou pegar aqui um dos pedaços, alguns, né? E a gente vai fazer o seguinte. Vamos apertar ele pra baixo, tá? Deixa aqui, ó. Tá vendo? E agora, vamos dar aquela arredondadinha. Isso aqui é muito comum pra quem faz pão, né? Vamos fazer aquela massinha mais redondinha, pra ele não ficar aqui em cima, né? Com marquinha. Aliás, vamos ver. Eu não sei. Eu tô achando ele meio grande. Talvez fique um bagel meio grande aí. Vamos lá? Fazer isso com todas, né? Nessa parte do processo, você pode deixar ele descansando mais um pouquinho. Só que eu tô com um pouco de pressa já. Eu já cansei de deixar a massa esperando. Então, a gente vai começar a fazer o formato do bagel mesmo. Vou pegar o primeiro que eu fiz aqui, né? E olha só. Bem simples. Eu vou apertar ele até o meu dedo furar a massa. Olha aqui. Furou a massa, certo? Agora, a gente vai abrindo a massa. Olha só. Não se preocupe, porque a massa ainda vai crescer um pouquinho mais. Deixei. Ela ficou aqui grandinha. Você pode dar uma enroladinha nela, ó. Dá uma puxadinha. Olha aqui. Bem fácil. Existem outras maneiras de fazer. Os chefes não fazem dessa maneira. Normalmente, eles fazem um rolinho e eles juntam a massa. Mas, tem chefe aqui não, né? Eu sou um chefe. Você é um chefe. Então, eu vou colocar ali. Você vai fazer também ou não, chefe? Ok. Então, vem cá do meu lado. Pega aqui. Pega essa massinha menor. Tem que fazer... Aperta ela. Isso. Agora, vai abrindo ela, ó. Olha aí. E aí, o seu, tá? Vai abrindo. Tá muito bem. Vai lá, tem que abrir mais. Vai mais, cadastra. Ó. Vai puxando ela. Ó. Puxando. Essa daqui ficou pequenininha, né? Ó. Você pode ir dando uma enroladinha nela, ó. E vai puxando, ó. Eu vou fazer como o chef desse mais fácil. Não. Essa daqui é o jeito mais fácil. O do chef é o jeito mais difícil. Depois que você pega o jeito, ele vai que vai, viu? Oi, mãe. Olá. Olá. Maior, assim, tá parecendo um donut. Eu quero que não pareça um donut. Não bate nele. Donut. Isso é como faz um donut. Brincadeira. A gente fez de outro jeito um donut. É, o donut a gente vai fazer a receita depois, hein? Olha aí. Daqui uma vez, tá bom. Isso. Olha só. O donut é difícil comer melhor. Obrigado que ele te gosta. Ficou, hein? Eu vou começar por esse. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Então, vou cobrir esse aqui e a gente vai passar aqui pro fogão. Agora eu tô aqui com a minha água fervendo. Eu tenho um adoçante aqui. Pode ser mel ou pode ser alguma outra coisa, mas não precisa. É mel muito doce. É. A questão só é pra você deixar ele mais douradinho, você pode misturar um pouquinho na água, tá? Não precisa muito, daí vai dar aquela dourada na massa. Não, não coloca muito desse tipo, isso daqui é muito, muito bom. Alguns lugares colocam açúcar e tal, mas assim, eu coloquei pouquinho também, só pra dar uma corzinha. A água tá fervendo, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele por um minuto, mais ou menos, de cada lado, tá? Então, vamos aqui com bastante calma. Coloquei. Veja se a sua massa boia. Se ela afundar, para e deixa ela descansar um pouco, tá legal? Vou colocar o outro aqui. E mais um. É importante que a água esteja fervendo, tá? Bom, agora ele já ficou com uma casquinha por fora e ele tá bem durinho por fora. Daí, o que vai acontecer? No forno, ele não vai crescer muito mais, só que a massa dentro dele vai ficar bem grossa. Eu tenho aqui gergelim, eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que tem vários toppings que você pode colocar. Como eu só tenho gergelim hoje e tá tudo fechado, vai ser esse mesmo. Mas tem outras coisas. O pessoal coloca, por exemplo, aqueles negocinhos de cebola, sabe? Lasquinhas de cebola. E tem várias coisas. Seja criativo e vai com fé que vai dar certo. Agora, só uma passadinha aqui. Olha lá. Que delícia, hein? Vamos colocar aqui. Olha aí. Se quiser pôr dos dois lados, vai com fé, hein? Não precisa se preocupar que ele não vai crescer muito mais no forno, tá? Agora a gente vai direto pro forno. Já vou até colocar os dois. Eu deixei ali a 300 graus, mais ou menos. Ele vai ficar uns 20 minutinhos. Eu já volto já, hein? Ficou no forno um pouquinho mais do que eu tinha programado. Eu tinha programado 20 minutos, mas eu acho que meu forno tava de zoeira hoje. Daí eu deixei um pouquinho mais. Por quê? Eu quero que ele fique bem durinho aqui, em volta, tá? Então, se dá uma batidinha, ele tem que ficar bem pesadinho. Ele fica bem pesado. Agora, vamos cortar ele só pra vocês verem no meio. Olha só como ele fica por dentro, ó. Ele fica aqui bem macio. Ele parece macio, mas, ó, ele fica com bastante massa. Tá legal? Esse aqui é o bacon pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita super fácil e prática. Se inscreva no canal que tem muito mais receitas internacionais pra vocês. Não esquecem de deixar aquele like, um joinha aqui pra gente. Te vejo na próxima. Valeu!